Olá, meus lindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Sejam sempre bem-vindos ao canal Clã Rocha. E na aulinha de hoje eu vou estar ensinando esse lindo modelinho fácil, rápido, prático para iniciantes. Se você já gostou, já deixa um like, comenta, compartilha com seus amigos para estar ajudando no crescimento. E você que entrou pela primeira vez aqui no canal e ainda não é inscrito e já gostou do conteúdo, eu te convido a estar se inscrevendo e já ativa o sino das notificações, que é para você se manter informado de tudo que eu lançar aqui no canal. Ok, meus amores? Queridos, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais para que vocês possam estar me seguindo e me acompanhando no Instagram, Facebook e lá na Gochosen também. Tá ok, meus amores? Vou estar deixando também o meu número de WhatsApp de vendas e o endereço da loja física e o número do WhatsApp do fornecedor aqui dos meus acessórios que, olha só, gente, pérolas lindas e maravilhosas vocês encontram com o Milton Cortes em chinelos e acessórios ou Milton Acessórios. Ok, meus amores? Aí já vai ficar tudo bonitinho aí para vocês, tá? E é isso, gente. Agora, sem mais delongas, vamos para os nossos materiais. Gente, para fazer esse modelo, nós vamos usar um chinelo flat, tá? Número 35 e 36, vamos usar essas pérolas craqueladas, pérolas lindas, tá? De 08, essas craqueladas, elas são de 12 milímetros, tá? É 12 milímetros. Isso aqui são estrais, tá? Eles têm tamanho de 0,4. Vou usar o fio de nylon de 0,35, o fio de nylon de 0,30, vou usar uma agulha de 0,6 milímetros e uma de 0,9, vocês podem usar a 0,8 também, tá? E vamos usar também pérolas de 0,3 milímetros. Alicate de corte e alicate de bico e vamos para o passo a passo. Para iniciar nossa aulinha de hoje, eu coloquei aqui três pérolas de 12 milímetros craquelada e vamos aqui estar amarrando, viu, gente? Vamos amarrar. Esse modelinho aqui eu vou fazer ele direto na correia, tá? Eu sei que tem pessoas que não gostam e tem pessoas que gostam. Mas, gente, até facilita um pouco o meu trabalho, tá? Aí, então, esse nozinho eu não vou colocar ele pra dentro do buraquinho da pérola, porque eu vou usar... Mas, deixa eu ver se ele ficar tão apertadinho aqui. Acho que não vai ficar tão... Dá. Aí, eu vou colocar aqui dentro do furo da pérola, certo? E aqui, ó... Passei nas duas próximas. Desta forma. E agora, nós vamos pra correia. E antes disso, nós vamos estar eliminando aqui essa ponta. A primeira pérola que a gente vai aplicar é essa aqui, que a gente tá saindo aqui nela, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Você vem aqui e mede aqui. Aí, já vem aqui embaixo. E vamos fazer pontos invisível. Ó, desse jeito. Agora, eu vou puxar aqui meu fio. Prontinho, meus amores. Agora, aqui, ó. Eu vou entrar nesta pérola aqui, ó. Essa aqui já vai ficar aplicada. Certo, meus amores? E aqui, Cléo? Aqui, ó. Aqui, ó. Você já vai entrar aqui embaixo dessa pérola aqui. Nós vamos fazer essa parte aqui do V da correia. Ai, pérolazinha caída aqui em cima. Desta forma, ó. Vamos fazer um ponto invisível do lado pro outro. Ó, gente. Dessa forma aqui, ó. Puxei aqui, ó. E agora, eu entro aqui. Aqui é onde tá aquele nozinho, tá? Então, eu vou puxar aqui com alicate. Porque o nozinho tá aí dentro. Pronto, mas já passamos. Sem dificuldade. Porque o alicate nos auxiliou bastante, ó, gente. Agora aqui, eu vou entrar aqui. E... E já venho aqui embaixo, aqui, dessa pérola, ó. E vou fazer... Ó, passei aqui de um lado para o outro. E agora, é só puxar, tá vendo? Prontinho, ó. Aí, eu entro aqui nessa pérola. Ainda não deixei ela aplicada como eu gosto de deixar. Eu vou repassar aqui embaixo dela novamente. Mais uma vez. Que é pra ficar bem aplicada a minha pérola. O Vzinho da minha correia. Muito importante que fique bem aplicadinho, tá? Puxei aqui. Ó, puxar aqui. E alinhei ela aqui, ó. Aí, ficou aqui o meu trietinho. E aqui, eu decido se eu quero fazer o meu lado interno ou externo. Como já tá aqui desse lado, eu vou continuar fazendo o lado externo. E aqui também, gente, ó. Aqui também eu posso deixar o azulzinho pro pra cima, tá? Porque as pérolas craqueladas, um lado fica assim, ó. Aí, eu decido, tá bom? Coloquei as três pérolas, já vou passar novamente aqui na minha pérola craquelada, ó. Passei aqui nela. Entrei aqui. E aqui é aquilo que eu falei, ó, gente. Vocês podem virar a parte azulzinha pra frente, ó. Deixa eu ajustar melhor aqui, que é pra poder vocês entenderem. Olha aí, ó. Tá vendo? Vocês podem deixar só um pedacinho, pode deixar assim, tá? Aí, aqui, eu já venho embaixo desse furo aqui e já entro novamente, tá? Entrei aqui fazendo meu ponto invisível. Agora, eu vou puxar minha agulha e o meu fio, viu? Agora, eu entro aqui, ó, de volta. Dou uma ajustada aqui no meu trabalho. Vai ficando assim. Pontinho tradicional. Aqui, eu vou novamente dar mais um ponto com as craqueladas, tá? E venho com mais três craqueladas. Gente, eu amei a cor dessa craquelada. Eu achei coisa mais linda esse azul mesclado aqui, ó. Aí, aqui, ó, vou entrar na minha lateral. E venho aqui bem embaixo do furo aqui, ó, da minha pérola. E entro novamente aqui na minha correia de forma invisível. Ó, passei. Agora, vou puxar aqui meu fio. Ó, chegando aqui no final, ó. Dei aqui a minha puxadinha. Aqui, eu já, também, antes de eu firmar esse ponto, eu já posso, ó, tá virando aqui as minhas pérolazinhas. Entrei aqui, aí, aqui, eu vou ajustar e ela já vai ficar, ó, desta forma, gente. Olha que gracinha, tá? Aí, aqui, você ainda pode mexer, ó, antes de passar aqui na correia, tá? Prontinho. Agora, nós vamos colocar pérolas oito, normal. Desta forma, passo na minha borda, na minha lateral, aliás, ó, e já entro na que está aqui abaixo. Ó, ultrapassei a minha correia novamente, agora, eu vou só puxar, tá? Quando eu puxo, ela ajusta, ó, e vai ficando arrumadinha, viu, gente? Ó, principalmente, quando eu passo de volta na pérola. Agora, com novamente três, tá? E agora, gente, é só repetir o processo. Da mesma forma, aqui do outro lado. Mas, eu volto aqui com vocês, pra fazer esse início, tá bom? Porque não tem segredo. Isso é passo a passo para iniciante, tá? Prontinho, meus amor, um lado tá pronto, olha só. E aqui, gente, eu nem, é, cortei o fio. Eu voltei, tá, caminhando por dentro das pérolas e cheguei novamente aqui. E aqui, eu já vou colocar novamente, ó, três pérolas craqueladas. Entro aqui na minha pérola, que já está na base, ó. Desta forma. Vou passar aqui, ó. Da mesma forma como eu fiz o outro lado, meus amores. Ó, aqui, ó, se eu quero que o azulzinho prevaleça, eu coloco pra cima, tá? Isso aí é rolar as pérolasinhas. E aqui, eu venho bem aqui embaixo do furo desta pérola e vou entrar de um lado para o outro com a minha agulha em ponto invisível. Desta forma. Gente, tem que pegar bastante a polpa aqui do, do, da, da, da correia, tá? Que é pra poder o seu trabalho ficar bem seguro. Aí, como eu tô falando com iniciantes, aí vocês têm que tomar um cuidado especial, tá bom? Ó, pronto. Dei uma arrumadinha aqui, ó. Ajustei o trabalho e já entro de volta aqui, ó. E olha como é que fica, gente. Que gracinha. Ó, vai ficando. Tá? E agora, é só continuar assim como eu fiz aqui. Aqui, eu coloquei... Como eu não conto as de fora, né? As das laterais, nem da direita, nem da esquerda. Só as que tá no meio. Depois das craqueladas, eu coloquei uma, duas, três, quatro. Quando eu completei quatro aqui no meio, eu parei. Porque, olha só. Tá? Porque o chinelo tem que dobrar aqui. E as pérolas não podem ficar aqui em cima dessa parte. Tá bom? Agora eu trago essa parte pronta. Prontinha, gente. Olha como ficou. Que gracinha. Só assim, você já tem um chinelinho muito fofinho pra fazer uma excelente venda. E agora, aqui, ó. Eu vou voltar com uma linha mais fina, que é com a 0,30, ó. Fiz essa argolinha aqui, vou fazer uma, duas, três, ó. Três maisinha, fiz. E vou puxar, ó. Vai ficar esse oitinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Ó. Passei aqui. Aí, vem aqui, ó. No oitinho. Passo dentro dele. Puxo meu fio, ó. Aí, quando eu ajustar aqui, ele vira o nozinho. Aí, eu já entro aqui e deixo esse nozinho escondidinho aí, tá? Aqui, ó. Vou puxar de volta aqui. Aqui, é necessário ter bastante paciência, porque a gente vai iniciar. Aí, o fio, a linha fica maior. Aí, o que que acontece? O fio engata num lugar, engata em outro, aí, a gente tem que ter paciência, viu, gente? Quem for querer trabalhar nessa área aqui, tem que ter bastante paciência pra trabalhar com bolinhas ou com pérolas, né? Ó. Aqui, eu vou descartar esse fio, já. Pronto. Olha. Esse estraz é de costura, né? Como eu falei pra vocês, ó. Ele tem dois furinhos, que dá um de frente pro outro. Ó. Aqui, vocês estão vendo? Eu vou sair daqui, ó. E bem aqui tem outro, ó. Que a gente vai trabalhar num X dentro dele depois. Primeiro, a gente vai passar só uma vez aqui, ó. Coloquei ele na minha agulha, já passo aqui, ó. Sentido contrário. O fio tá saindo por aqui, eu já entro pelo lado oposto, tá? Aí, aqui, ó. Eu venho e deixo ele bem aqui no meio, meu trabalhinho. Passei novamente, ó. No próximo. Cléo, posso passar só uma vez? Gente, até pode, mas eu não aconselho muito, não é muito bom depois voltar pra fazer o X dentro dele. Que é pra ficar bem, pra ele ficar bem firme e seguro aqui no meu trabalho, ó. Certo? Aí, assim, eu vou passar, tá? Quando eu chegar aqui nas craqueladas, eu já já volto, ó. Não tem a passagem da pérola normal pra craquelada também. A gente vai colocar um, ó. Já copassei aqui na minha agulha. E já entra aqui, ó. Na craquelada. Puxa o meu fio. Ó, ficou assim, ó. Todos vão ficar graciosos. Passei novamente, ó. Mais um. E aqui eu entro. A minha pérola novamente, ó. E vou ajustando. Vai ficando assim, ó. Aqui, deixa eu arrumar aqui, pronto. Cheguei aqui nessa, que aqui do meio que só são três, ó. Aí, a gente vai continuar. Ó, tô saindo aqui, ó. E vou entrar aqui. Desse jeito, gente, ó. E aqui é só continuar da mesma forma como foi aqui até o final. Agora, gente, eu vou voltar pra mim fazer o meu X, né? Gente, aqui. Gente, perdão, ó. Entrei aqui, ó. Agora que forma o meu X dentro do meu estraz, ó. Desse jeito. Mais uma vez. Mais uma vez. Porque eu acho que no início eu nem... Não apareceu porque eu dei um zoom na câmera, ó. Tá vendo só aqui? Você vem passando de volta. Aí, vem fazendo o Xzinho dentro dos estraz de costura, tá? Ó. Eu vou entrar aqui novamente. Ó. Entrei dentro dele aqui, ó. Tá fixo dentro dele. E assim eu vou continuar até o final da minha carreira. Certo? Olha só. Agora eles ficaram super fixos aí, já. Prontinho, ó. Aqui eu vou passar aqui no meio, gente. Ó. Dessa forma. Aqui nesse do meio eu vou entrar assim como vocês estão vendo. Tá? Que é pra mim fixar ele. Porque aqui é diferente. Porque aqui só tem três pérolas, tá? Aí, deixa eu soltar aqui, gente. Aqui eu vou entrar aqui, ó. E vou passar de volta aqui. Ó. Passar de volta. Dá pra ele ficar bem firminho. Agora eu puxo ele e ajusto ele lá. E já entra aqui, ó. Desse jeito, ó. Aí ele já fica firminho aqui. Eu arrumo ele bonitinho. Pronto. E aqui eu vou continuar. Quando eu estiver voltando, eu volto aqui com vocês. Agora, meus amores. Eu coloquei aqui, ó. Dez pérolas de zero três, ó. Tá? Dez pérolas. E eu vou entrar aqui, ó. Desta forma. Coloquei novamente dez pérolas aqui, ó. O meu fio. E vou entrar aqui. E aqui na ponta, ó. No biquinho aqui, eu coloquei aqui, ó. Cinco. Mais cinco dez, mais três, treze pérolas, tá? E vou entrar aqui novamente. Desse jeito. E aqui, gente, olha. Eu vou vir bem aqui, ó. Em três pérolas de zero três aqui, ó. Desse lado. Certo? Ó. Opa. Deixa eu tirar aqui. Desse jeito. Sete pérolas de zero três eu coloquei. Porque eu já tenho três que eu passei aqui e forma dez, certo? E aí, eu já entro aqui. E puxo meu fio. Ajustando, ó. Ficou assim. Certo, meus amores? E aqui eu coloquei dez novamente, gente. E agora, o que que eu vou fazer aqui, crianças? Olha, eu vou fazer uma curva só e vou voltar. Ó. Passei na craquelada. Puxo meu fio. Passo novamente aqui na craquelada. Puxo meu fio. Aqui nós vamos fazer uma rendinha, porém, eu não vou trabalhar essa primeira e nem a segunda, tá? Nós vamos trabalhar oito aqui, como nós temos dez aqui. Então, eu não trabalho essa, mas essa são duas. Aí, nós vamos ficar só com oito e eu passo aqui em duas pra frente. Aí, eu passo aqui em duas aqui pra frente, ó. Arrumo meu fio aqui pra não ficar engatando e vamos começar a fazer uma rendinha. Coloquei aqui três pérolas de zero três. Volta aqui, ó, nesta que vocês estão vendo onde tá saindo meu fio, vou passar em mais uma pra frente, ó. Pra iniciar a rendinha, nós começamos com três pérolas de zero três. Pra continuar essa rendinha, nós colocamos sempre duas pérolas de zero três. Com a pérola que você estiver trabalhando, tá? Ó, ajusto meu fio, ó, vou passar nessa lateral aqui, ó. Passo na que está saindo meu fio e vou ir mais uma pra frente. Num total de sempre, eu vou estar passando agora três pérolas de zero três, ó. Desse jeito. Aí, eu continuo com duas, até completar as minhas oito. Desculpa que eu bati aqui sem querer, gente. Ó, entra aqui e mais aqui. Tá certo, meus amores? E aqui, aí, deixa eu sair desse nozinho aqui que eu fiz sem querer. Ó. Tá? Agora, eu vou continuar colocando duas até nessa aqui, ó. Essa aqui eu não trabalho, tá? Que é a primeira, a última aqui. Já, já volto. Coloquei duas já aqui na minha agulha. Ó, e vou continuar aqui, ó. Já passo direto na craquelada. E aqui, eu terminei. Com essa gracinha. O que que eu vou fazer agora? Ó, já passei aqui na craquelada. Entra aqui, ó. Na outra craquelada. Como se eu estivesse fazendo uma trama mesmo normal. Ó. Aqui. Aqui. E mais aqui, gente. Agora, aqui, eu só vou explicar pra vocês como foi que eu fiz, porque aqui já não vai ter tanta necessidade, porque só são repetições pro vídeo não ficar tão longo e vocês não assistirem porque o vídeo ficou longo, ok? Aqui, ó. Eu vou repetir tudo que eu fiz aqui. Como assim, Cléo? Olha. Aqui. Deixa eu tentar virar essa pérola aqui, ó. Ficar bonitinho. Esse azul. Eu não vou trabalhar nesta aqui e nem nesta. Nem na primeira e nem na última. Eu vou passar em duas e vou fazer a minha rendinha da mesma forma que eu fiz ali no meu primeiro. Da mesma forma. E vou fazer aqui, depois eu vou passar aqui e vou fazer nessa também, tá? Aí já trago essa parte pronta, porque já não tem mais segredo dessa draminha aqui, ok? Prontinho, meus amores. Ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já gostou, já deixa um like, comenta, compartilha com seus amigos pra tá ajudando aqui no crescimento. E você que entrou pela primeira vez aqui no canal e ainda não é inscrito e já gostou do conteúdo, eu te convido a estar se inscrevendo e já ativa o sino das notificações, que é pra você se manter informado de tudo que eu lançar aqui no canal. Ok, meus amores? Crianças, olha. Vocês têm mais um modelinho aqui pra iniciante, tá? Bem elaboradinho, fofinho, de fácil venda e fácil de fazer também, tá ok? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Agradeço de coração todos vocês que ficaram comigo até agora, tá? Beijo no coração de todos. Fui. Tchau. Tchau.